E ae, Pricey, solta, solta, putaria, porra Descato, catapuseta, deixa teu buraco lá Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no grau Joga a buceta no ponte e fica Joga a buceta no ponte Joga a buceta, deixa teu buraco lá Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no grau Joga a buceta no ponte Joga a buceta no ponte Joga a buceta no ponte e fica Joga a buceta no ponte Joga a buceta no ponte e fica Joga a buceta no ponte e fica